Música Muito bem gente, vamos chegando então com você nessa noite de quarta-feira gente, que beleza, que maravilha, que bom saber que você está na companhia nesse momento aqui do Show Bandas Podcast vamos lá para o segundo tempo dessa quarta-feira que foi muito corrido aí pela tarde, tive uma conversa super bacana com Clayton Borges, ex-integrante do JM ele falou muita história bacana aí e vale a pena você conferir no nosso canal do Youtube no Show Bandas Podcast para você que está ligado com a gente nesse momento estamos ao vivo, vamos lá então para a segunda edição dessa quarta-feira com você agora com uma galera aqui, uma galera super animada uma energia positiva, muito bacana também aqui é a galera da banda Navisson lembrando gente, que estamos ao vivo com você pelo canal do Youtube Show Bandas Podcast e também estamos na página da Rádio Solares FM no Facebook A Queridaça da Serra e lá na página do Facebook também na fanpage do Show Bandas Podcast Gente, nesse momento então aqui começando mais um episódio episódio de número 10 da primeira temporada aí do Show Bandas Podcast nesse ano de 2023 e hoje recebendo aqui recebendo essa galera da banda Navisson com a sua nova formação aqui junto com a gente os dois novos vocais o Omar já faz alguns meses que estava na banda e a Tássia está recente nova integrante da banda que está se integrando a essa equipe maravilhosa que é a galera da banda Navisson Tássia Holdefer 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 Hoje eu apanhei para falar o teu sobrenome hoje Tássia para gravar a vinheta e o nosso amigo Omar Kuhlman também aí o Omar, claro já tem uma experiência gigante aí fazendo parte também da banda Navisson sejam muitos muito bem-vindos ao Show Bandas Podcast gente muito obrigado Obrigada Obrigado Boa noite né Boa noite primeiramente obrigado pelo convite já faz um bom tempo que a gente agendou o dia de hoje e é muito gratificante um momento especial também onde a gente pode também contar como você falou há tão pouco tempo eu entrei em fevereiro na banda Navisson e já poder estar agora nesse podcast aí com a Tássia oficializada ela já vem tocando um mês eu acho com a gente não era teste era acompanhando a gente e agora então oficial a gente lançou um vídeo com muito carinho muito querido para todos os nossos fãs radialistas empresários enfim onde ela estava sendo oficializada agora Navisson juntamente comigo e toda a turma da banda Nav que maravilha e você Tássia como como na verdade como é que te descobriram Tássia conta pra gente aí tá então na verdade assim eu conhecia o Omar já dos bailes eu sempre fui fã do bailão minha família era de músicos enfim então eu fui em muitos bailes do Brilha Som onde eu pude ver o Omar cantando eu me chamava muita atenção a voz deles eu falei pra ele nossa cara tu canta muito bem tem uma voz que é marcante aquela coisa que quando você escuta tu sabe que é o Omar que está cantando não tem dúvida sobre quem é o cantor é ele e aí eu havia acompanhado a banda no meu Instagram primeiramente eu postava algumas coisas cantando às vezes sempre tive alguns projetos locais aqui com a música e alguma galera do Navisson já me seguia no Insta há um bom tempo sabe alguns dos meninos e em 2019 lá em dezembro quando teve a parada da Renata quando ela teve a gravidez eu acompanhei eles no final de semana num frio foi bem final do ano dezembro e deu lá que eu pude conhecer melhor os meninos e tal a gente manteve um certo contato sabe e depois disso enfim a banda teve a formação dela aí com a Letys depois a Tandara e eles me procuraram então em fevereiro né comentando que estaria precisando de cantora porque a Tandara estaria de saída né voltando pro Paraná e a princípio eles me falaram né seria um teste né de imediato assim e dando certo né seria cantora né mas foi oficializado mesmo foi na semana passada mas assim desde o início 15 dias uma semana passada uma semana que eu fui oficializada e assim que eles me descobriram né a gente já se conhecia desde 2019 que bacana né já faz um bom tempo que tu trabalha com música Tássia você já vinha cantando o que que você fazia antes de integrar na banda então eu tive uma passagem como eu te falei como a minha família já era de músicos então eu sempre tive uma ligação com a música e isso sempre me aproximou né por exemplo um dos empresários da banda Navição há uns 4 5 anos atrás ele me conheceu e me colocou numa dupla aqui em Concórdia eu entrei numa formação de uma dupla e eu fiquei 4 meses nessa dupla inclusive nós tocamos aí no Rio Grande do Sul em Santa Maria Quaraí Caxias Erixim enfim a gente deu uma rodada aí nesses 4 meses e eu conheci uma galera também depois eu saí dessa dupla e integrei um grupo aqui de Concórdia mesmo que é o 5ª Dimensão fiquei quase 2 anos nesse grupo era um grupo familiar então a gente tocava casamentos aniversários alguma festa menor era uma formação com 5 pessoas algo bem simples depois eu recebi um convite para participar de uma banda show aqui de Concórdia também que era a Vileus banda show aí eu fiquei na banda Vileus por quase 3 anos então tocando eventos um pouco maiores formaturas enfim de faculdade formaturas de escolas casamentos também fazendo a parte de cerimonial na igreja então tinha que cantar muita música internacional músicas diferentes do que eu estava acostumada mas isso me ajudou muito também sabe então eu tenho uma bagagem aí com tenho um pouco de experiência com esse tipo de música e aí depois da banda Vileus agora estou na banda Nave Som que maravilha que parabéns para você Tássia que você tenha muito sucesso na banda sempre estou torcendo para o pessoal que está integrando as novas caras estão se integrando as bandas e isso é muito bacana torcendo muito para que realmente você faça muito sucesso no Nave Som Omar eu já acho que já já atravessei o Omar deixei ele de lado e fui direto para a Tássia tudo certo tudo certo nós tínhamos comentado antes aqui da entrevista o Omar é um cara que tem muito mais bagagem eu lembro quando tu foi apresentado na banda Nave Som eu lembro que tu fez um vídeo agradecendo agradecendo muito como é que foi a aceitação desse convite para a banda Nave Som na verdade a Nave Som pelo fato de viver tocando os bailes a gente já tinha cantado muita coisa do Nave Som sabia que era de estar que aqui pertinho a gente mora em Concórdia é concordense e eu estou morando aqui em Concórdia agora e para me aceitar foi fácil porque há uma história muito bacana eu também estava querendo voltar para os bailes eu estava depois da pandemia fiquei até então num projeto voz e violão quando começou a pandemia eu estava na banda modelo tinha retornado a banda modelo começando o projeto daí veio a pandemia e parou tudo aí comecei a fazer voz e violão e estava muito bem eu dizia até uma vida meio de aposentado assim né tocando os bares bem tranquilo duas horinhas aqui pegava o meu carro jogava meus campeonatos de futebol que eu gostava mas no final do ano passado começou algumas sondagens de algumas bandas e aí começou a me chamar a atenção eu acho que está eu acho que está na hora de eu voltar para esse mundo de baile novo até pelo fato de ter refrescado a cabeça mudado alguns conceitos meu mesmo pessoal e aplicar aquilo que eu sei dentro desse mundo de baile digamos que um desperdício não dar mais uma chance para mim em colocar um pouco que eu sei em algum projeto e graças a Deus eu acho que acertei de mão cheia a aceitação da Nave Som foi o Flávio o Flávio já trabalhava com ele como empresário ele vendia a banda modelo Brilha Som aqui na região então já tínhamos um contato como empresário e cantor e agora ele também empresário e proprietário da Nave Som no final do ano passado me contatou batemos um papo eu pensei muito também porque era uma decisão eu sabia o que tinha que fazer mas eu tinha que ter a certeza que das como dizer das complicações que é cair na estrada de novo as dificuldades e graças a Deus acertei em cheio acredito eu também que a banda esteja muito feliz com o meu trabalho foi oficializado mesmo a minha volta foi na metade acho ali de janeiro quando oficializaram mas eu comecei mesmo eu tinha alguns compromissos ainda de voz e violão que eu tinha que cumprir início de fevereiro então ali com a Tandara na verdade a Tandara que era à frente mas eu entrei ela já tinha também alguns contatos lá com a banda Milênio a banda Catrinho com a Maracarim também e deu de acabar saindo bem no momento que eu estava entrando daí sempre digo entrei meio que apagando o fogo porque as pessoas tu sabe elas vão dizer o que elas querem sem saber a fonte real e ela saiu não foi por causa de mim não tem nada disso nem houve esse questionamento graças a Deus até porque eu e a Tandara fizemos vídeos e a gente comprou a ideia passando a ideia ela indo para um lugar que fica melhor para ela e eu também entrando aqui no lugar onde eu fui muito bem aceito então minha entrada na opção foi muito bacana espero também que esteja gostando dos fãs foi uma aceitação muito grande porque tem o Ricardo o Ricardo fez uma grande história aqui assim como a Renata também a Tandara também deixou sua história o Alex o André Renner teve vários cantores de alto nível aqui então quando eu entrei foi muito sossegado as pessoas compraram a ideia muitos queriam muito antes mesmo de eu entrar falavam cara tem que voltar para o baile e eu será estou dando um tempo refrescando a cabeça e tal e hoje já fazem três meses que eu estou tocando baile de novo e tal maravilha tudo certo está feliz está feliz né o Mar muito feliz a banda aqui ela te dá um suporte muito bacana é uma coisa que me surpreendeu bastante não que as outras bandas onde eu trabalhei não fizessem mas aqui me surpreendeu a forma de pensar a ousadia e claro com os pés sempre para escolher a Tássia seria muito fácil pegar a Tássia e você mas há um planejamento há algumas situações que a gente tem que analisar ninguém duvidava que ela poderia ser a cantora mas tínhamos que ter essa cautela para não ter erros isso a gente está falando agora da Tássia mas para qualquer projeto da banda música clipe investimento de equipamento ônibus então a galera pensante da banda eles são muito cautelosos mas quando tem a direção certa eles aceleram e graças a Deus a banda saiu do regional já é uma banda sul-brasil em questão de música muita gente a gente toca Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul muito assim então é uma banda que tem um certo respeito certo nome e como eu falei tanto a Tássia entrando agora também é uma aceitação incrível é uma guria que tem um brilho além da voz a gente estava falando em off antes que e aí eu comentei também que cantar muita gente canta o cantar é igual o radialista tem uns que só cuidam da voz só vão lá e falam mas não passam alguma coisa a mais e só cantar também todo mundo canta tem que ter algo a mais e a banda está com uma energia muito bacana com a entrada da Tássia minha menina nova cheia de energia bonita se veste bem bem apresentável uma boa comunicação as pessoas a gente vê um carinho muito grande com as famílias tirando fotos com ela isso eu fico eu fico quase te auxiliando e tu com ela assim ali quer tirar foto ela vai lá e tira foto é uma é uma popstar essa menina aqui é muito ela vai me ajudar um monte eu sei que eu posso ajudar ela em muitas coisas e não vou deixar de ajudar ela já sabe disso mas ela também está me ajudando em muitas coisas que ela vai me levar aonde eu quero chegar aonde ela quer chegar eu vou ajudar ela a banda aonde quer chegar nós estamos aqui para ajudar então a turma é top todos 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 é uma galera fantástica é realmente eu conversava conversa ainda na verdade com o Thiago o Thiago acho que é o Bater isso o Thiago é o Bater isso o Thiago que me procurava ali para para trabalhar na parte das divulgações das divulgações aí do NaviSom é uma grande pessoa grande profissional e às vezes eu também quando posso vou acompanhando o trabalho dele tanto como pessoa e também na parte da banda o pessoal do NaviSom também ali acredito que também tem uma grande equipe ali equipe de profissionais preocupados e a banda queira ou não está se reformulando né Omar eu acho que para vocês também estamos em uma fase assim de transição onde vocês agora vão criar a identidade vocês vão tentar fazer a identidade da banda mas ao mesmo tempo vocês vão ser a frente da banda também então assim existe essa transição então até as pessoas acostumarem a escutar acredito que vocês já estejam planejando novas canções novas músicas então assim vocês vão dar agora uma cara nova para a banda né e como é que está essas projeções aí temos novidades para os próximos meses como é que está a situação temos sim né temos sim inclusive a gente está estudando algumas músicas quase batemos o martelo sobre o qual delas vai ser né que normalmente chega muita coisa para a banda né acho que não só para a banda NaviSom mas enfim para todas as bandas aí do sul a gente tem muitos compositores bons aqui no sul então chega muita muita música boa e assim você não pode você não vai gravar todas as músicas que chegam então é analisado letra é analisado estilo é o que essa música vai casar com a banda vai casar com essa ideia o que vocês querem transmitir com essa música qual é o público que vocês querem atingir então é a música ela tem que ser muito bem estudada também para ser lançada porque por muito tempo você vai trabalhar em cima dessa música aquela música vai ser a marca e principalmente agora nesse momento onde eu e o Omar a gente precisa de uma música na nossa voz para o pessoal então comprar essa ideia da nova formação exatamente porque até então todas as músicas que a gente canta da banda NaviSom ainda são nas vozes dos antigos cantores então nesse momento de transição como a gente estava falando é importante sim a gente vir com uma música que venha dar essa cara nova para o NaviSom também né para o pessoal também criar essa identidade com a gente então sim já estamos vendo de música videoclipe então está sendo tudo muito bem planejado e feito sempre né com aquele cuidado aquele toque especial que a banda NaviSom sempre teve em todas as músicas e videoclipes que gravaram na verdade assim tudo que a Tássia falou assim embaixo e a questão de troca de cantores é que se finalizou um ciclo geralmente era o Ricardo e um dos maiores sucessos da banda NaviSom era o Ricardo e a Renata né aí saiu a Renata daí ficou o Ricardo e a Tandara acho né aí saiu o Ricardo daí ficou a Tandara aí entrou eu agora é um novo ciclo real mesmo porque não tem mais o Ricardo não tem mais a Renata não tem a Tandara são duas novas pessoas né apesar de me conhecerem já estão conhecendo a Tássia agora é é daqui pra frente e o cuidado que a gente tem é que a gente não veio aqui pra mudar a forma da banda trabalhar a gente veio agregar novos jeitos mas nunca perdendo a essência porque muita gente quando saiu a Tandara perguntou porque ficou um tempo sem cantora a gente não anunciava ela oficialmente né ela indo acompanhando porque os bairros necessitavam de voz feminina e muita gente perguntando por que não fica só você ou vai ficar só você daí eu tinha eu dizia né não não vai ficar só eu porque um dos maiores sucessos da banda é com uma parte feminina é uma parte importantíssima da banda os bailes com uma parte feminina é muito mais dinâmico é amplo o nosso repertório porque daí tem a voz feminina hoje em dia é Simone é Ana Castela é sabe muita coisa pode se trazer pro baile e aí que tá uma grande diferença o potencial da Nave Song então a gente nunca pensou em ficar só eu cantando nunca é a gente está só esperando oficializar ela e o disco a música nova vai ser baseado no que a Nave Song a gente não vai enlouquecer porque somos duas pessoas diferentes e fazer uma coisa totalmente diferente não a gente vai seguindo a mesma pegada futuramente quando as pessoas entenderem que eu e ela somos Nave Song e Nave Song tem essas duas vozes agora diferentes com uma forma de cantar e com o estilo que a banda estava trazendo já quem sabe a gente venha a trazer alguma coisa diferente sabe mas a primeira pegada é vir no estilo que a banda vinha que estava dando certo faltava quem sabe finalizar um ciclo real e começar uma novidade um ciclo novo que agora sim concretizado comigo atrás então o que vem por aí é coisa boa com certeza a gente não garante sucesso a gente não sabe a gente a gente sempre todo mundo óbvio todo mundo pergunta pro Cleiton se você perguntou Cleiton ele saberia que o Porto Alegre é longe seria um estouro que foi quem sabe eles nem estavam nisso Corpialmo hoje em dia mais real Perigosa e Linda não é uma música que eles ah vai ser Perigosa e Linda então a gente não sabe são apostas a gente pensa sempre no algo bom a gente nunca vai lançar não vamos largar esse guia que é podre não nunca vai fazer isso mas a gente não garante o sucesso mas que vai ser coisas pensadas uma forma do Navisson muito bem cantada pra não ter o erro muito bem produzido um clipe os clipes da Navisson é uma coisa fora do comum sempre inovando sempre sendo ponta sempre referência pra outras bandas até pontuar desculpa te cortar até pra me anunciar a banda foi atrás de fazer um videoclipe eu nunca tinha visto nenhuma outra banda fazer isso eu achei bacana tiveram esse cuidado uma coisa bem produzida o pessoal veio até Concórdia gravar o Thiago se deslocou também pra acompanhar enfim o Flávio que é outro empresário também proprietário estivemos todos ali juntos tiramos uma manhã pra fazer isso gravamos aqui em Concórdia mesmo o vídeo foi todo produzido levou acho que umas duas semanas e aí foi lançado então até nisso pra apresentar o pessoal teve esse cuidado então é um dos diferenciais da banda Navisson com certeza que bacana e Omar como é que é o teu sentimento quando tu tava sozinho quando tu tava cantando sozinho nessas semanas diria o melhor dizer porque a identidade do Navisson era uma mulher e um homem como é que tu conseguiu dar conta fazer dar conta dessa demanda e da falta da voz feminina e como que tu conseguiu se virar porque as pessoas quando imaginavam a banda Navisson já imaginavam ver no palco um vocalista e um vocalista e uma outra vocalista também como é que você se virou nos 30 nesse momento na verdade olha só a gente tá falando tanto em cuidado foi mais um cuidado que a banda teve a banda não ficou em nenhum final de semana sem voz feminina quando saiu a Tandara ela finalizou os 30 dias dela ela fez ainda mais um final de semana que foi a pedida da diretoria e a Tandara foi lá e fez mais um final de semana porque dela ia ter um espaço e tempo até entrar na Milena ela queria viajar e tal mas ela fez o seu mês e mais um final de semana já no final de semana que então a Tandara não acompanha nós a Tássia já foi a gente organizou o repertório com ela passou então é isso que a gente quer passar pra quem tá nos assistindo e nos escutando a banda Navesson nunca vai deixar de fazer ou cuidar os detalhes e isso foi mais um detalhe que a banda Navesson não me deixou sozinho não houve essa falta não houve essa falta então aí da voz feminina nos palcos não houve a Tássia já foi é um cuidado porque muita gente quem vai ser a cantora ah porque você sabe nesse mundo ah agora não vai ter cantora vamos ver o preço ah vamos ter que cancelar e eu disse pros meninos assim cara aquele que quer usufruir desse momento quem sabe não esteja andando junto com a gente porque é uma coisa a gente a banda necessita do bairro o bairro necessita da banda a rádio necessita de busca nós necessitamos da rádio é uma coisa só eu disse cara cuidamos pra que não falte a voz feminina que foi a Tássia já foi encantou ali foi cada final de semana pra força uns 5 né final de semana é uns 5, 6 cara é aí ó é essa menina que vai ter que nos acompanhar ela que vai ser a cantora a gente foi bolando o videoclipe de anúncio dela mas eu participei também foi quase nossa assim é isso foi praticamente um novo ciclo então não faltou nenhuma voz feminina nos finais de semana onde não tinha sido ainda oficializado mas o cuidado parabéns a todos que fizeram o cuidado que a gente teve pra não defasar o teu evento o evento de quem contratou aquela pessoa mas chegou aqui não tinha cantora não é isso que a gente contratou sabe como é que funciona então graças a Deus houve aquele medo mas quem vai ser não vai ter a voz feminina chegamos lá as pessoas encantadas com a Tássia nossa sabe não houve aquela ah mas não é não cara eu assim de março 100% de aceitação a Tássia com nós desde o início desse primeiro final de semana que bacana o importante é o público gostar que eu acho que é o mais acho que é o mais importante as pessoas o público gostar simpatizar com vocês gostar da música e estarem sempre presentes tanto nas festas o pessoal pedindo música nas rádios curtindo o nave som escutando a todo momento agora temos tecnologia temos os streamings tem spotify aí também aí pra galera já deixar o nave som aí na playlist musical hoje tem muitas opções de como ter né a banda preferida tão perto de você ainda mais agora também que temos o youtube então tá tão fácil né essa parte de comunicação aí e é muito importante agora e na tua forma Omar como que tu enxerga a banda nave som assim em identidade o que diferencia a banda nave som das outras bandas é na verdade assim ó o mais diferente que eu já achava antes de estar aqui a forma de ser executada a música eu digo disco né o modo de dizer disco direcionado a música da banda assim o CD né que hoje também não existe mais CD é uma coisa meio eu nem sei mal dizer se é disco CD não tem mais mas eu digo o disco a música própria sabe da banda ali é o diferencial quando eu entrei na banda aqui eu comentei muito assim a banda ela toca baile toca baile hoje em dia é fácil não tem muito erro desde que tu seja diferente aonde é que entra a diferença nossa a Tássia eu com a minha energia que a gente falou antes já a banda na química as pessoas que estão nos acompanhando elogiam muito a nossa forma de agir durante o baile a gente sempre gosta faz um compilado de imagens e bota uma música agitada ali pra dar aquela sensação do que é o nosso baile entendeu que as redes sociais hoje que você falou aí vai no Instagram da banda tem nós lá toda semana um vídeozinho nós dando um pulo um grito um sorriso e é realmente isso o nosso baile e o diferencial da banda para mim sempre foi as músicas de rádio as músicas próprias autorais ela é diferente ela é diferente aí quando eu digo que o baile é quase parecido de todos todos vão tocar os atuais todos vão tocar a terceira dimensão todos vão tocar o sertanejo que está rodando todos vão tocar as valsas sabe o baile tem que ter baile bom o diferencial o que tu grava aí vem mais uma peculiaridade da banda acaba um pouco sendo moderno às vezes até moderno e isso para as pessoas um pouco mais antigas que gostam mais de tradicional até eu vou aproveitar o espaço e dizer que isso é música do disco da banda o CD a música autoral da banda é um pouco mais moderno e a gente está até cuidando um pouco para não ser tão estilizado porque a gente a gente sente na hora de fazer no baile quando é uma feira quando é um show meu Deus vira show e feira mesmo quando é baile fica um pouco mais retraído dependendo da região onde não dançam muito são mais categóricos ao a marcha tradicional então existe esse que não é um problema ali onde dá a característica nossa na verdade porque a gente tem isso de diferente ah não é uma música tão dançante mas o próximo bloco vem o Vaneirão vem a valsa vem os atuais vem o terceiro e as pessoas aquelas que ficaram esperando que música é essa nave som preferem tudo bagunçado mais abraço de pijão um pouquinho mais eletrônico e tal mas o próximo bloco eles já vão ver que vão puxar uma valsa um sertanejo um Vaneirão então no final da brincadeira a característica da banda é diferente das demais e o baile é tão bom quanto os demais que bacana não sei se eu consegui explicar é que eu vou falando eu compreendi espero que o pessoal que está nos acompanhando também tenha entendido acredito que sim o pessoal que é baileiro até mais baileiro que eu eu ultimamente dei uma uma acalmada nos bailes mas em breve pretendo voltar a frequentar os bailes a gente com criança pequena já não tem que dar uma segurada um pouco nas festas dar um pouco de atenção até o nenê ficar um pouco maior e conseguir ficar com a avó dele e a gente poder poder aproveitar também as festas aí e retornar aproveitar os bailes mas que realmente eu estou com muita saudade depois da pandemia na verdade veio a pandemia aí e deu aquele baque geral deu aquela coisa de medo o pessoal aí começou a ficar retraído muita gente aí sem saber de previsões futuro e até teve um tipo de energia ruim eu acho que as bandas se ajudaram muito muitas bandas se ajudaram umas às outras isso que foi muito bacana essa questão de live transmissões agora hoje que nem nós estamos fazendo nosso podcast isso aí está colaborando muito e naquele período foi um período muito difícil agora que nem tu tinha comentado também que tu estava trabalhando aí como como artista solo né Omar isso eu não sei como é que a Tássia estava o que ela estava fazendo mas acredito que para o meio artístico do baile o baile sofreu muito bandas aí que dependiam disso aí muitas bandas não suportaram essa crise tiveram que vender ônibus equipamento músicos tiveram que achar outra coisa para fazer nesse período que realmente não foi fácil para ninguém mas muitos se superaram e aqueles que se superaram que fizeram buscaram algo diferente estão colhendo muitos frutos acho que eu praticamente a grande maioria das bandas hoje todas estão falando muito bem pós pandemia acho que todo mundo que eu entrevistei não digo todo mundo mas estamos aqui no episódio número 10 mas de todos que eu conversei todos falaram que teve uma frequenta do povo muito maior que antes o povo frequentando os bailes os shows até hoje o estilo o bailão ele está muito bem aceito até em rádios que eu vou falar um pouco de rádio até em rádios que nunca tocavam música de banda hoje tocam a perigosa e linda tocam o som do rainha cara às vezes isso aí até antigamente era muito difícil de ganhar espaço nos meios de comunicação e hoje pós pandemia ganha muita força por causa da mídia e sei lá não sei se entrou no gosto das pessoas mas isso está muito bacana o que vocês estão achando desse pós pandemia Omar o estilo musical não sei como é que está as festas do Navesom as festas que eles tocam estão sempre lotadas sempre com muito público público com muita energia vibrante cantando junto com vocês como é que está a situação das festas na verdade faz quanto tempo já que passou a pandemia um ano já mais de um ano passa rápido é passa rápido quando começou a voltar aos poucos ainda havia incerteza se o mundo iria voltar a ser igual hoje na verdade com as bandas enfim como você falou muitas bandas não voltaram outras como tu falou também tiveram que vender seus equipamentos foram dando um jeito e muita gente também de bandas viram que há vida fora as bandas também tem pessoas que melhoraram muito também fora porque é aquela coisa quando tu sai da tua linha de conforto é onde tu evolui porque daí tu começa a achar outras formas e há um outro mundo além daquilo que tu pensa seriamente e hoje eu digo que muito a volta dos bailes estão ótimas muitas festas acho que eu digo assim não são todas óbvio que não são todas as festas que a gente toca de casa cheia a gente pega algumas coisas ainda um pouco defasado de público mas eu digo assim 80 85% dos eventos que a gente toca tudo casa cheia bons bairros bons eventos bons feiras a gente está numa levada muito boa a gente está abrindo campos nesse lado muito pelo nosso trabalho e uma coisa que eu vou aproveitar esse espaço aqui e citar é o belíssimo trabalho do Rainha Musical com o seu DVD eu sou fã o Maurício quando foi entrar no Rainha eu estava lá no Miramar Show isso há não vou dizer idade muito tempo atrás quase 20 anos atrás foi entrar no Rainha Musical e ele me perguntou se deu algumas coisas no Rainha e eu conheço o Rainha e tal e eu estava naquela região então o Maurício veio trabalhando desde aquela época o Rainha agora com o Guardanapo entre outros o Guardanapo foi o é o auge deles mas não dá para se focar só nisso vem um trabalho gigantesco desde antes há muito tempo que eles estão sempre com música emplacada para resumir Rainha Musical um belíssimo trabalho corpo e alma está numa crescente gigantesca o Wagner entrou ali com toda a ideia da banda eu conheço a Gil o André lá são pessoas que mereciam estar onde está os músicos que estão lá no Corpo e Alma tanto no Corpo e Alma quanto no Rainha Musical eles merecem todo o sucesso porque é um conjunto não é uma pessoa só não é só o Wagner é o Wagner e toda a galera todo mundo agrega nesse sucesso e eles fizeram com uma música Guardanapo rodando em rede nacional na Bandeirantes o Guardanapo hoje mesmo eu vi o Marcos Ibeluti que é o o Segunda Rosa é o Beluti Beluti não, o Marcos cantando com a esposa dele perigosa e linda entendeu então está numa crescente tão grande e eu fico tão feliz com isso porque pô se eles chegaram lá por que a gente não pode né porque a gente o nosso teto vai subindo tá me entendendo se nós estivéssemos uma coisa que eu escutei do Mário que é o proprietário do Brilhassom onde eu tenho o maior carinho por eles também na minha faculdade da música ele falou assim ó eu sempre quero que tenham três ou quatro bandas além de mim porque aí eu sei que eu posso sempre estar crescendo mais pra chegar nelas então elas vão puxando muita coisa e o trabalho que o Rain está fazendo e o Corpo e Alma em específico nesse momento agora que a própria banda a Nave Som antes da pandemia também estavam fazendo com tudo bagunçado é o que eu quero que muitas bandas aconteçam é tipo é o nosso guia a gente não que eles estão lá a gente também pode isso faz com que a gente trabalhe mais e mais e mais óbvio que não são todas as bandas que pensam dessa forma muitas quem sabe estejam ah estão lá dizendo que eu não penso dessa forma não consigo nem ser desse jeito eu torço por cada um deles por todos na verdade e é um norte para a gente também se eles conseguiram se eles estão fazendo dessa forma fazendo certo vamos ver onde eles estão trilhando não vamos só querer ser vamos ver onde eles estão trilhando que a gente também vai poder chegar fazendo igual melhor trilhando outros modos achando outras formas mas é lá que a gente quer chegar então parabéns ao Rainha e ao Corpo e Alma que estão puxando a frente você chega a pedir alguns conselhos Omar trocar alguma ideia com o pessoal aí das bandas não não tenho não tenho esse contato assim muito profissional assim em questão de Wagner como é que vocês estão fazendo não é antiético não seria uma coisa mas eu não tenho essa liberdade digamos assim então eu não vou do nada se eu não tenho contato isso muita coisa para mim precisou ir acontecendo naturalmente quem sabe eu não fui tão longe na minha carreira por não estar sugando muito sabe tipo indo muito atrás assim só para obter informações ou formas eu sou mais aquela se eu encontrei a Tássia batemos um papo conversamos criamos uma química vamos manter um relacionamento aí vamos indo sabe vai aí vem a parte dele também querer passar alguma coisa eu sou mais dessa linha de pensamento assim como se fosse contigo entendeu como é que funciona esse microfone como é que tu faz esse projeto preciso mais da ter a ligação contigo assim para daí nós ir desvendando adquirindo conhecimento de ti eu passando meu conhecimento para você ajo mais dessa forma acho melhor mas sincero isso é importante né um exemplo porque não você soma a equipe mas não deixo mas não deixo só para deixar bem claro que não deixo nunca de elogiar os caras estou fazendo isso agora porque eles estão em uma fase sensacional e é onde a gente quer chegar também isso é bacana né Omar porque assim Itácia também queira ou não eles vão abrir portas para vocês vão trazer novos públicos para vocês eles não vão trazer só para eles claro a fama já acontece há muito tempo não é de agora a gente já sabia há muito tempo que eles fazem sucesso só que agora uma música estourou e subiu ganhou força subiu foi lá no centro conseguiu chegar no centro mas nós aqui do sul a gente sempre sabia o potencial de cada um de cada banda a gente consegue identificar as bandas as bandas que realmente tem um grande potencial tem que ir muito ainda tem muita banda boa ainda que podia realmente estar lá em cima fazendo muito sucesso mas acredito eu que é tudo no tempo de Deus cada um tem o seu momento cada um vai ter o seu tempo e essas que estão no topo estão abrindo caminho para novas bandas ainda chegar então se cada banda há espaço para exatamente porque assim eu analiso assim como radialista as bandas muitas bandas não não sei com todos que eu conversei muitos valorizam e outros não valorizam o rádio sempre dizendo que o rádio é a ponte é uma ponte de comunicação para chegar até o ouvinte até o fã do pessoal que gosta das bandas então tem muita gente que acha que é só tocar música então as pessoas precisam trabalhar também a parte da comunicação precisam se relacionar se relacionar com o pessoal das rádios com os comunicadores muitas rádios sempre estiveram de portas abertas para receber os artistas acredito que eu acho muito difícil alguma rádio fechar fechar a porta para algum artista para algum integrante tanto da música de banda ou música gaúcha ou música sertaneja acho que todo mundo sempre é bem vindo no rádio para divulgar o seu trabalho só que esses profissionais também os músicos eles também precisam se preparar não é só cantar nós tínhamos conversado aqui um momento antes em off também a questão não é só cantar cara tem que saber conversar também tem que aprender a conversar e também a vender o seu peixe a vender o seu peixe e hoje tem ferramentas temos telefone hoje é uma ferramenta é a melhor ferramenta que tem para tu se vender você vender o teu peixe vender a tua imagem vender a tua comunicação hoje vocês aqui vocês não podem estar presentes no estúdio mas a gente está falando aqui como se estivesse presente com a melhor qualidade possível que a pessoa que está do outro lado nos assistindo ou vai nos assistir também em breve vai acompanhar então assim as pessoas têm que se preparar para quem quer chegar no topo lá claro quem sou eu para ensinar as pessoas a trilhar um caminho de sucesso mas eu acho que deviam realmente se espelhar nessas grandes bandas que já estão no topo lá esses tempos eu também entrevistei aqui o Cleiton Roberto o Cleiton Roberto ele é ele é locutor das rádios Mais e Cidade Canção e Três de Maio e ele tinha comentado um diferencial do Maurício Lima que há muito há muito tempo desde o Sadir da banda legal que ele se espelhava no Sadir que ele via que o Sadir tinha uma visão diferente da música de banda ele queria ver as bandas tocando shows fazendo shows shows com grandes estruturas ele via ele via uma imagem das bandas além daquilo dos bailes normais dos bailes de comunidade ele enxergava além daquilo ali e essa visão essa forma de ver então assim eu acredito que essa forma de pensar da música não envolvendo só música mas também outros fatores que são muito importantes então eu acredito que o pessoal do NaviSom também se for avaliar as músicas do NaviSom os videoclipes eu consegui perceber um diferencial que o NaviSom conseguiu dar uma cara assim uma banda jovial que como é que eu posso dizer que envolveu muita tecnologia bastante tecnologia bastante interação bem atual e acho que a partir disso que se cria uma identidade da banda só que claro com vocês agora na frente acredito que esse mesmo projeto acredito que deva seguir mas agora com a capacidade profissional de cada um de vocês tanto a Tássia como você e o Omar também cara aí com uma carreira com 20 anos tu falou Omar quase 20 anos pois é olha as bandas olha o currículo que você tem olha a bagagem que você está trazendo para a banda NaviSom isso é muito importante e cara eu tenho certeza que vocês vão decolar se não for esse ano vai ser ano que vem mas é logo ali e espero que realmente vocês estejam preparados para esse sucesso que já vocês já estão vivendo sucesso acho que basta vocês aproveitarem e viver esse momento que é realmente fantástico para vocês eu queria conversar um pouco com a Tássia só mais um só mais pontuar você falou assim o tempo de Deus na verdade o tempo de Deus a gente isso é um pensamento meu quem sabe eu posso estar indo contra algum outro pensamento mas o tempo de Deus ele já te dá quando tu acorda o que que tu tem que fazer diferente é ação aí vem o que o que tu agrega a você mesmo eu tenho do meu lado aqui e uns pontos que eu votei digamos assim uma pessoa inteligente uma pessoa que sabe se comportar e isso vai refletir lá no palco digamos escolher a dedo para estar do meu lado aqui sabe então não é tu tem que pensar o além do baile além do palco eu muito tempo perdi lá atrás sabe porque eu só tocava o baile eu chegava eu chegava na segunda-feira chegava na sexta-feira embarcava num ônibus tocava o baile segunda-feira voltava pra casa achando cavalo de gaiota sabe aqui ó só olhando assim ó a minha vida passou dessa forma com a pandemia com os acontecimentos pessoais eu tive que buscar algo pra mim e é uma dica que eu deixo pra cada um alto se conheça porque daí se você não desmerecer uma borracharia mas se você montar uma borracharia vai ser a melhor borracharia você tá me entendendo naquilo se você montar uma rádio online com você bagunçado a tua rádio online não vai dar certo se te der um milhão de reais na tua mão você bagunçado já some teu um milhão de reais você tá me entendendo então tipo pra as bandas somos pessoas na Avisson no Rainha qualquer banda a gente trabalha com pessoas busquem vocês cada um se autoconhecer porque o que você for fazer você vai saber direcionar e é o que tá acontecendo comigo eu tô num momento tão bom na minha vida que eu auto me conheço e tô passando pra frente através da música e acho eu que vou ser muito útil desta forma pra minha missão tudo vai acontecer pra frente eu falo pros guris falo pra Tássia ela mesma sabe mais ou menos como eu ajo como a minha viagem eu nunca fui assim a gente muda entendeu eu não digo que foi uma pessoa ruim eu era ruim pra mim mesmo e hoje graças a Deus posso andar com a Tássia ensinar a Tássia em algumas coisas ela vai me ensinar muitas coisas e isso é uma crescente numa banda não é só a música não é só subir no palco é o entorno é a minha comunicação contigo é eu me relacionar bem com pessoas porque tudo tudo direciona a pessoas eu tô aqui contigo uma pessoa eu tô do meu lado uma pessoa então no momento que você sabe como você funciona eu sempre digo você sabe como você funciona tudo ao seu redor vai estar muito mais leve muito melhor tu vê o mundo porque o mundo é o mundo é conforme tu anda ou vive dentro desse mundo graças a Deus eu tô muito bem comigo e a pessoa que tá do meu lado que também que vai fazer a coisa acontecer também é uma pessoa iluminada muito centrada e é onde foi o ponto positivo pra ela também pro meu voto pra dizer ó a Tássia é a pessoa certa porque a gente pensa de uma forma não é igual óbvio mas a gente age de uma forma muito parecida com as diferenças óbvio mas numa linha muito parecida vai dar boa vai dar boa com certeza acredito porque se vocês estando estando na mesma na mesma energia na mesma linha de energia na mesma vibração eu acho muito difícil não dar certo então se vocês fizerem realmente as coisas com carinho com amor com amor aquilo que vocês fazem o negócio vai fluir e realmente vocês vão vão conquistar as pessoas certamente pra quem não conhece vocês ainda né e o pessoal tá sempre nos bales shows quem quiser tirar foto com o Omar lá com a Tássia o pessoal pode ficar à vontade o pessoal tá sempre aí disponível é verdade quem é que não gosta de ser reconhecido pelo trabalho né e Tássia eu queria fazer uma pergunta pra Tássia eu ia te perguntar fazer uma pergunta de sonho Tássia mas tu tá vivendo um sonho nesse momento não tenho dúvida eu dizia sempre que eu queria um dia viver só da música eu já tinha música na minha vida né como eu comentei mas eu sempre levei como um hobby não era aquela coisa principal eu nunca me dediquei 100% pra música né eu acho que o que faltava ali em relação com o Omar falou sobre o tempo de Deus Deus tava me dando o meu tempo né mas eu estava gastando ele com outras coisas porque eu focava em um outro trabalho que eu tinha enfim a música se eu tivesse talvez dado mais foco mas enfim isso a gente nunca vai saber mas hoje eu tenho certeza que eu nunca digo eu acho que não é sorte né é você estar preparado quando a oportunidade aparecer tu tem que estar preparado caso contrário não vai dar certo sabe então eu acho que tudo por onde eu passei enfim a minha evolução que eu tive nesses últimos anos assim enfim profissionalmente como pessoa também serviu pra me ajudar pra que no dia da escolha enfim dissesse não vai ser a Tássia né então acho que ali foi um encontro da oportunidade com a pessoa estar preparada né pra aquele momento então eu vivo hoje um sonho com certeza sempre fui fã da Banda Navesom e cantar também sempre foi um sonho pra mim sempre gostei me faz bem e tá e tá no lugar certo sabe eu sinto hoje que eu tô com as pessoas certas como o Mar falou todo mundo buscando a evolução da banda buscando cada dia ser melhor e eu acho que isso vai animando o pessoal tá todo mundo na mesma vibe eu digo que quando todo mundo puxa pro mesmo lado é mais fácil então sim com certeza que bacana que bacana isso aí Tássia Tássia eu queria te perguntar uma coisa qual foi o primeiro show que você fez assim que você lembra no momento você recorda um exemplo a sua inexperiência quando você tinha lá atrás e hoje que te dá uma segurança que te dá uma firmeza que era um profissionalismo hoje claro você tá numa grande banda porque você é uma grande profissional mas lá atrás tu te recorda algum momento que você que você tem marcado assim na tua mente que te despertou assim pra mudar pra melhor sim eu lembro que nós estivemos na época que eu cantava na dupla eu era a primeira voz na dupla e aí eu lembro que a gente fez a abertura do show da Mayara e Maraíza aqui em Concórdia conhecemos elas no camarim e tudo mais e fomos chamadas no meio do show delas pra cantar uma música e cara cantamos e tal foi e o pessoal gravou enfim e depois eu fui ouvir eu falei mas eu não acredito que eu cantei desse jeito pra humilhares de pessoas eu falei eu não acredito paga isso no meio do show da Mayara e Maraíza mas tudo bem assim e depois mas aquilo por incrível que pareça aquilo me fez pensar não mas pô não tá bom mas eu posso melhorar né eu posso exatamente eu posso meredicar mais então ali foi o base se eu tivesse cantado talvez bem né eu falei o que podia ter acontecido eram muitas pessoas vendo aquele vídeo circulou muito a gente trabalhou muito em cima e cara eu peguei aquela oportunidade assim e fiz ruim não gostei no final do que eu tinha cantado e aí o que eu busquei é cantar mais ouvir o que eu tô errando a gente fala até hoje ó essa parte aqui então o que eu posso fazer pra melhorar aqui então a gente sempre vai buscando uma forma e até a questão eu tinha muita dificuldade em dinâmica de palco eu tô aprendendo muito aqui com os meninos né eu não sabia como me portar segurar o microfone pra onde eu olhava eu olho pras pessoas troca de lado enfim tu tem que ter uma presença de palco por isso que conta muito as pessoas que estão lá vendo elas se tu ficar só paradinha o que a gente falou todo mundo faz tem que ter uma dinâmica é um teatro em cima do palco não deixa de ser tu vive a música tu vai fazer vive aquilo que tá fazendo faz um sinal faz um tchauzinho brinca com o cantor brinca com o guitarrista tem que ter essa essa dinâmica de palco coisa que eu não tinha lá atrás e que eu tô pegando muito agora vendo o Omar vendo a galera como que fazem determinada música um passinho pra lá pra cá e isso tudo vai vai agregando e o Omar qual é o segredo Omar que tu acha o que que te motiva pra pra ser um profissional aí um cara animado que não não deixa ninguém parado na verdade é senhora é eu sou meio balucão não cara eu acho que uma coisa que eu tenho em mim assim é a minha autenticidade sabe eu sou assim eu sou meio não é só não é só nos palcos né não não eu sou um cara meio de energia sabe até às vezes até às vezes eu me policio porque antes isso me atrapalhava o meu foco de atenção era zero eu só tava voando assim ó eu era um cara agitado agitado e aí nessa minha volta agora eu ainda agora tenho um certo controle porém tá em mim ser um pouco enérgico assim sabe e no palco não sei se a Tássia notou ou não mas eu vivo me movimentando eu vou num canto daí cruzo por ela dou um toquezinho assim pra dela dar uma movimentadinha sabe faz parte né do show do baile nosso e isso como ela falou quem tá vendo um abraço nosso uma mão pra quem tá assistindo meu é espetacular eu sei porque eu já vi bandas e shows até shows nacional trazendo só de banda o cara só cantando e eu escuto meia hora e quero ir embora porque daí eu já escuto a música do cara num CD num rádio entendeu então eu quero ver algo a mais e isso eu peguei pra mim uma vez é o que tu curte né Omar um exemplo esse estilo é o que tu curte né uma música com energia né energia exato tipo uma vez nós tocamos eu não cheiro de paixão ainda tocamos no Foz do Iguaçu aí a passeadinha no Paraguai né felizinho da hora atravessar a ponta uma calça uma camisa e já vim pro baile usando aquilo né felizinho acho que eu quase jogava bola e ia tocando baile e daí eu sem experiência nenhuma muito pouco tive alguém do meu lado que disse não faz assim faz assado não sei se era aquela época era um pouco mais fechado ou ninguém sabia ou ninguém queria ajudar ninguém não sei hoje eu acho que é diferente mas naquela época não tinha quem me desse um toque quem me deu um toque foi uma mulher do público como é que eu tava cantando o microfone aqui mão no bolso parado cantando e pra mim aquilo eu tava cantando a mulher disse tira a mão do bolso e eu levei um sustão assim né meu Deus cara e fiquei pensando ela tá certa né meu ela pagou ela tá ali pra ver um cara com a mão no bolso cantando de qualquer jeito sabe parado não pode ser parado simplesmente parado com a mão no bolso como se eu estivesse esperando o ônibus assim sabe só cantando nem se sabe cantando bem ou mal não dava muito bom porque senão elas iam prestar atenção na voz cara me deu um tira a mão do bolso e eu tirei a mão do bolso e daí aquilo começou eu disse tô num palco diferente e hoje daí minha mulher me fez eu dar voadeira hoje eu dou voadeira faço careta cara eu sou muito alegrão assim né isso é bacana isso é bacana porque te identifica né tu já criou um não personagem mas tu criou uma identidade eu acho identidade a minha autenticidade é essa exatamente e eu tô beirando os 40 né meu então se eu não deu os pulinhos eu lio pra trás cara é isso é verdade mas tu acha que quanto mais a pessoa ficar velha menos energia ou é mais experiente não eu digo assim isso é uma coisa que eu penso né a idade vem pra todos sim a idade vem pra todos vai da forma que tu pensa tudo que tu quer pra ti com 50 eu com 50 quero estar do mesmo jeito bonezinho camiseta solta e eu pulo entendeu então eu vou me prezar por isso eu vou cuidar meu corpo pra isso entendeu com 50 55 60 eu quero ser aquele coroão entendeu mais ou menos isso rodeadas de pessoas positivas né Omar né óbvio se tu tiver eu acredito não sei lá também não sou dos mais jovens mas se nós estivermos rodeados de pessoas positivas né eu acho que você se contagia também né se você tiver num ambiente não precisa ser jovens mas pessoas com climas é perdão com ideias com ideias sempre com ideias novas pessoas positivas pessoas com atitudes joviais é você se influencia quer ou não né então assim isso é bastante importante né cara isso é bacana eu estudei um pouco de neurociência tá e isso faz com que tu aprenda muita coisa um óbvio que ninguém te diz mas tu é um óbvio e sobre o neurociência te diz como te ensina como você reagir certas coisas e sobre esse assunto de pessoas ao seu lado cara é batata meu só que automaticamente quando tu começa a se autoconhecer tu começa a ter uma energia diferente energia atrai tanto a energia ruim quanto a energia boa eu vou sempre andar com pessoas pra frente sempre sempre eu não vou estar rodeado de outras pessoas é automático porque eu já entendi como eu funciono como eu preciso o que eu quero às vezes as pessoas não se entendem e não sabem onde estão aí ando com qualquer tipo de pessoas bom eu estou passando uma aula não é o assunto mas enfim está me entendendo é que assim já fica como dica para quem está começando na música também não só na música não só na música em qualquer profissão é para todas as áreas isso é onde você vai você vai estar onde você está você vai é uma coisa assim onde você está não tem como tu fugir de ti entendeu então é tudo contigo no final é você com você mesmo então se você não saber não souber melhor dizendo onde você anda sabe que mundo tu está tu vai estar rodeado de pessoas que também não sabe ou até sabe estão te usando te sugando entendeu então é esse lance de andar com pessoas positivas isso é automático eu nem dou chance para pessoas que não estão na mesma vibe eu óbvio que eu vou conhecer e conheço muitas pessoas sabe muitas só que eu já sei até onde eu posso sabe é auto me conhecendo conheço como as outras pessoas não sabem que elas podem funcionar mas esse lance de andar com pessoas positivas é isso vai ser para o resto da vida porque eu já entendi o jogo entendeu já entendi o jogo e você Tássia tu está sendo contagiada por essa energia da banda Navisson com certeza é desde o início até comi bastante ela está comendo é mas lá todo mundo é bom ligar com aquela banda eu ia falar lá não tem esse problema a gente não tem mas é uma é uma energia muito positiva eu digo ali de todos e até às vezes quem tem um perfil eu vou dizer a gente não está sempre no 220 não tocou o final tocou o sexto sábado, domingo o último baile tocou já em dois lugares sempre para o terceiro óbvio que você não vai estar com o mesmo gás do primeiro baile do final de semana mas tu tem que entender qual que é o teu papel ali não importa se tu está você vai ter que subir lá e dar o teu melhor dentro das suas condições e se a tua condição ali ah vai ser talvez tu não vai estar no mesmo mas tu tem que a galera tem que estar engajada né tu tem que entender nem sempre a gente vai estar bem 100% ou com a energia lá em cima mas tu está lá para dar o teu melhor então tem que focar nisso é passar para o público a energia que você gostaria também de ir em um lugar e receber sabe então se a banda toda está na mesma vibe e ela pode dizer que é o que está acontecendo é muito mais fácil tu olha para o baixista está sorrindo tu olha para o guitarrista está sorrindo o gaiteiro já vem fazendo aquela coisa assim abre a gaita diferente já o baterista já dá uma batida mais forte o cantor já dá um grito e aquilo vai contagiando e o público percebe opa olha não vamos para cima a gente tem um momento muito legal que a gente chama que é a rave do Nafson é incrível como que isso aí pega o público sabe porque é lá em cima o público vem com a gente o público canta o público dança sabe mas se a gente fosse ficar lá vamos fazer um negócio ficasse os dois paradinhos ali pá ou a banda ficasse também a galera não vem não adianta tu pode pedir todo mundo para a mão para cima ergue a mão para cima não adianta tu tem que vir com e é isso que eu senti desde o primeiro baile com a banda Nafson desde lá em Tupancê do Sul foi o primeiro lugar que eu cantei com a banda Nafson o primeiro evento e ali eu já senti que tinha algo diferente do que eu já tinha visto do que eu já tinha passado que bacana isso é interessante esse segredo que tu falou da sintonia de todo o time todo o time está na mesma sintonia isso é importante até para ganhar o público ganhar o público não é fácil o Omar tinha comentado do julgamento que a mulher fez com ele pode acontecer com vocês também nunca ninguém está livre disso acontecer mas é importante que vocês estejam sempre com a mente aberta tenta receber não só elogios mas críticas também e através dessas críticas a gente sempre tenta melhorar sempre desenvolver é através disso que a gente vendo os problemas as pessoas conseguem perceber os problemas os nossos erros às vezes até mesmo erros que a gente não percebe está na nossa cara às vezes por descuido alguma coisa assim ou às vezes está com o ego um pouco inflado a gente não consegue perceber mas isso acontece isso faz parte de todo o processo da evolução e vocês aí estão em uma vitrine muito grande então assim não deve ser muito fácil também mas acredito que sim vocês estão se saindo muito bem e eu estou torcendo muito para que realmente vocês alcancem o topo lá se não chegarem no topo mas que cheguem ao segundo lugar lá bem próximo do topo lá que eu acho que é o lugar que vocês merecem pensamento positivo que tenho certeza que vocês vão chegar lá gente passamos já aqui da nossa hora passamos já dos 60 minutos já do podcast eu acho que vou finalizando por aqui eu vou deixar acho que por mim nós ficava mais uma hora aqui mas acredito aí vamos deixar para o próximo lançamento da banda quando a banda tiver as novidades e daí a gente já fala um pouco já da nova música videoclipe e a gente vai ter mais histórias bacanas aí para vocês também já vão lembrando e vão guardando para o próximo episódio do podcast Tássia Omar agradeço por terem aceitado o meu convite também aqui do nosso podcast que é o Show Bandas Podcast é um projeto que está começando agora ele é para divulgar o nosso bailão e também as pessoas que fazem o bailão que são os nossos artistas o pessoal aí das bandas não só as grandes bandas mas a gente sabe que as pequenas bandas também fazem parte do bailão e em breve também eu vou trazer alguns artistas compositores o pessoal que faz parte de toda a história de toda a trajetória que eu acho que eles merecem fazer parte dessa vitrine também todo mundo aí que faz parte do bailão todo mundo merece estar sendo reconhecido pelo seu trabalho gente última mensagem quero deixar um abraço para os fãs de vocês lembrando que nós estamos ao vivo nesse momento pelo YouTube mas vai ficar salvo vai ficar salvo no YouTube no canal Show Bandas Podcast e também se não me engano vai ficar salvo lá na página da Rádio Solares FM Nando então é agradecer você pelo convite quando o Omar me falou fiquei bem feliz falei caraca já podcast e tudo mais então agradecer esse espaço que vocês criaram então para o pessoal do bailão para as bandas aqui do Sul com certeza agora eu também quero acompanhar assistir acredito que muita coisa a gente pode pegar desses podcasts muitas histórias como você comentou e claro que a gente espera voltar em breve então com novidades agradecer todo o pessoal aí que curte a Banda Nave Som que compartilha pessoal que comparece nos eventos assim todo o carinho que a gente tem recebido e pode ter certeza que a gente vai preparar todas essas novidades com muito carinho para o pessoal aí que é fã do bailão e das bandas do Sul isso aí Nando muito obrigado pelas palavras elogios pelo espaço que você cedeu para a gente também é muito importante para nós aqui que estamos faz tempo que eu estou na música mas é todo um começo então para mim para a Tassi aqui é muito importante esse espaço espero que tenham gostado conhecido um pouco da Tassi um pouquinho de mim a gente passou aqui além da música acho que a imagem também de como a gente pensa como a gente é fora o palco eu vou falar para a Tassi posso falar para ela também somos pessoas muito simples a gente adora o carinho de cada um é muito gratificante quando as pessoas vão no baile querendo tirar uma foto ou mencionam a gente nas redes sociais eu quero mandar um forte abraço que não posso acabar de falar do pessoal da banda a todos os meus colegas músicos pessoal da equipe técnica ótimos profissionais começa ali já na parte técnica a qualidade da banda começa desde o motorista o Ernest tem o Léo que é do sonoplasto nosso operador de áudio tem o Robson da iluminação o Zaka que é também da equipe técnica ele toca trompete e é da equipe técnica também um ótimo profissional tanto tocando maestrão quanto também trabalhando na equipe o Thiago baterista só os proprietários também baita profissional um cara que sempre me elogiou antes mesmo de eu estar aqui ele sempre mandando elogios do meu trabalho enfim hoje a gente está trabalhando junto o Matheus o Brustoni um cara que canta demais é um cantor da banda simplesmente assim é um cantor da banda que é o trompetista também o Matheus o Brusto que chamando de Brusto é um baita uma voz que canta as gauchadas canta muita coisa bonde do Tigrão é muito bom músico trompetista canta demais alegria total super divertido também ele ele o Edemar que é o Zaca trompetista zoeira 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 são os mais zoeiros a dupla mais zoeira o do Meio Espera é uma figurinha nossa eles que mandam mas espetacular aí vem o nosso sanfoneiro o Yuri um cara gente boa também compromissado um cara também engraçado por natureza um contador de história um cara sensacional se eu esqueci que me lembro o Fazolo um cara baita baixista toca demais um cara sereno da paz tranquilão ele tem uma característica dele tocar paradinho ali mas nós vamos lá agitando com ele dando roadeira o carmo o guitarrista um cara também cabeça um cara sensacional de uma energia top também aí vem quem mais? nós dois nós dois aí vem nós dois e nós se dá muito bem brincadeira então cada um ah tem o sócio também o Flávio tem o Clemor o pessoal que também anda na frente atrás o trás da banda assim dando a maior assessoria nosso empresário Flávio o Clemor também então a cada um desculpa se eu esqueci acho que não esqueci todos da banda desde o motorista até até nós aqui obrigado por serem essas pessoas sensacionais um grupo fantástico e os nossos fãs radialistas pessoal que divulga muito obrigado gente tá aqui o Instagram do pessoal tá ali embaixo ali do Omar e da Tássia tá o Instagram da Tássia Tássia Roldef apanhei de novo Roldef 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 Tássia Roldef e o Omar Kumanli eu só esquecia da banda Navisson mas é arroba banda Navisson se eu não me engano né o Instagram da banda o pessoal também pode seguir a banda lá banda lá que tem 80 mil seguidores 90 mil seguidores mais eu acho não tô lembrado mas muita gente seguindo a banda Navisson gente agradecemos se inscrevam no canal da banda se inscrevam a verdade no canal da banda e também do show bandas podcast que é onde vai estar outras entrevistas pessoal que gosta de música em geral de banda segue aí o Nando também Freitas locutor obrigado mais uma vez tá é isso aí até já vou dizer que a próxima entrevista da semana que vem não tô enxergando o nome aqui mas eu tenho quase certeza que o André Renner semana que vem terça quarta-feira acho que o André Renner vai participar com a gente então vai estar numa super entrevista ex-integrante aí do Navisson também e hoje o André tá num grande projeto solo aí também tá fazendo muito sucesso gente segue o show bandas podcast no Instagram te inscreve no canal no YouTube tá te inscreve no canal no YouTube já marca as notificações toda semana claro assim que possível que nem hoje hoje eu tive duas entrevistas hoje o Clayton Borges por no motivo ele acabou por causa da agenda dele acabou cancelando a entrevista na semana passada pulamos pra segunda-feira se estragou da voz tava mal da voz o Clayton e acabou hoje aí já tava normalizado a gente pôde ter uma conversa então teve uma edição extra nessa quarta-feira hoje já tava agendado a quarta-feira hoje aí com a entrevista com a galera do Navisson então semana que vem aí teremos o André Renner então gente Tássia Omar obrigado pela parceria obrigado por ter aceitado o convite até a próxima edição aqui no Show Bandas vou convidar vocês aí pra falar dos lançamentos da banda vamos falar também exclusivamente pro Instagram também do Show Bandas vamos dar um pouquinho mais de prioridade também pro nosso Instagram mas isso aí mais pra frente vamos falar com os nossos amigos artistas do bailão gente boa noite pra vocês uma ótima quarta-feira boa semana uma semana de muitas festas casas lotadas fotos e que vocês façam muito sucesso que é o que eu torço pra vocês aí beleza? Obrigada feito até a próxima um abraço então embora o bailão dá um abraço gente boa noite a todos e até a próxima quarta-feira valeu valeu